A imagem de uma câmera de segurança mostra que o motociclista caiu sozinho da moto. José Luiz Pereira da Silva Macedo, de 46 anos, morreu no local. O acidente aconteceu na avenida Alfredo Nasser, no conjunto Veracruz. Por imagens já coletadas, nós podemos perceber que não teve nenhum outro veículo envolvido. Então, ou uma falta de atenção, excesso de velocidade, ou realmente ele estava embriagado e por isso perdeu o controle da direção. A polícia recebeu informações de que José Luiz teria passado a noite ingerindo bebida alcoólica num bar aqui do conjunto Veracruz. Um exame toxicológico deve ser solicitado para comprovar se ele estava ou não alcoolizado. Todo o corpo que se envolve em um acidente violento, ele é encaminhado para o IML, lá no IML é coletado sangue para exame toxicológico e de alcoolemia. Então, nós vamos poder determinar se ele estava sob efeito de bebida alcoólica ou não. A polícia só conseguiu localizar um irmão de José Luiz depois de pegar o celular dele, que estava no bolso da calça. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.